Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma venda que tem aqui de brinquedos num lugar chamado Sanko e Mico, Warehouse Sale. Eles têm várias promoções, eles fazem uma promoção uma vez por ano, acho que eles vendem os brinquedos que ficam meio parados ali, que eles não têm muita saída, né? E eles fazem uma venda aí bem grande, né? Tem um galpão enorme ali com vários produtos. Tem fantasias, tem brinquedos para meninas, meninos, tem também brinquedos para bebês, tem alguma coisa ou outra para beber. Pelo que eu percebi desse lugar, eles vendem muitas coisas que ficam, acho que meio paradas, né? Então, porque você vê alguns brinquedos mais antigos, né? Eu vi algumas coisas do primeiro filme de Star Wars, que já saiu há alguns anos, né? Como vocês estão vendo aí na imagem. Depois tem alguns outros produtos, por exemplo, da Disney, de alguns filmes mais antigos. Então, é interessante, dá para você comprar várias coisinhas ali, vários brinquedos e num preço muito acessível. Eu achei isso bem legal, deu para comprar algumas coisinhas ali para a Letícia, comprei algumas coisas para dar de presente também, né? E é um lugar bem interessante para você visitar, mas não espere, assim, grandes brinquedos, né? Tipo Lego e bonequinhas na moda, né? Então, é mais um lugar que vende alguns produtos ali, é um preço acessível, mas também não pode esperar grandes coisas, né? Mas, bem interessante, às vezes pode valer uma visita se você precisar dar um presente para alguém. Eles têm várias lojas aqui no Canadá, em algumas cidades. Eles têm aqui perto em Etobicoke, em Richmond Hill, e depois tem algumas outras cidades aqui espalhadas pelo Canadá. Espero que vocês gostem do vídeo. Se quiser ver mais detalhes de alguma coisa, dá uma pausadinha no vídeo. E, no final, não esqueça de dar o seu like e curtir o nosso canal, ou, sei lá, assinar o canal, né? Porque eu acho que ficaria melhor. E a gente se vê na próxima. Valeu! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto